8 novidades galera da atualização do Free Fire, isso mesmo, nesse vídeo aqui vou estar comentando tudo pra vocês, tá certo? Então se você quer saber quais são essas novidades que vai chegar quando o Free Fire atualizar, fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando aí tudo pra vocês, tá bom rapaziada? Então, simbora para o vídeo galerinha! Bom galera, o Free Fire né, nos próximos dias vai atualizar e com ela vem muitas mudanças, tropa, aqui no canal tem vídeo falando né, sobre o novo patch, né, também de outras novidades que vai chegar. Porém, já fiz outro vídeo aqui, tropa, mostrando outras informações pra vocês, então já peço aí a cada um que deixe aquele likezão, se inscreva no canal, para acompanhar as novidades que eu solto aqui da atualização do Free Fire. Então galera, a primeira grande novidade que vai chegar na próxima atualização está relacionada com a katana, mas o que vai acontecer, Valdir? Vou estar mostrando pra vocês agora, rapaziada! Bom tropinha, a primeira grande novidade que vai chegar na próxima atualização é mudança aí na animação da katana. Agora a tropa, ela vai ter essa animação quando o Free Fire atualizar. Eu achei bem bacana, tropa, bem diferente né, eu gostei demais tropinha, testei outras armas, porém, somente a katana vai ter essa animação nova, beleza? Então galerinha, quero saber a opinião de vocês, comenta aí no vídeo o que você achou dessa animação nova na katana. Eu achei bem legal, bem interessante, beleza tropinha? Então agora vamos né, para a segunda novidade que vai chegar na próxima atualização aí do nosso joguinho, beleza galerinha? E a segunda novidade tropinha é a nova arma chamada arma chuva, tá bom? Ela bloqueia dano tropinha, isso mesmo, porém, vai lembrar pra vocês que ela tem um tempo aí de recarga também, tá certo? Conforme você vai usando ela, bloqueando o dano do adversário, ela também vai recarregar com o tempo, beleza? Então tropinha, eu testei a arma, achei bem legal, ela bloqueia aí bastante dano do adversário, tá certo? Então é uma nova arma que vem com tudo aí, comenta tropa o que você achou dessa arma aí chamada arma chuva que bloqueia dano do adversário. Imagina aí você usando essa arma juntamente aí com o personagem do Quinta. Acredito eu né, que vai ficar aí uma combinação bem legal usando essa arma com o personagem, tá certo tropinha? Então vamos lá saber da terceira novidade que vai chegar na próxima atualização aí do Free Fire. Bom tropa, a terceira grande novidade é a nova espingada, tá certo? Ela tem aí dois modos. Primeiro vou estar falando da espingada normal né, onde você consegue atirar com três tiros consecutivos no inimigo bem rápido, tá certo? Eu achei tropinha a espingada aí bem legal, porém a precisão dela não é muito boa. Porém o diferencial dela tropinha é o modo aí né, de lança granada que eu achei bem legal também. Porém eu acredito aí que o pessoal vai abusar demais desse lança granada usando essa arma tropinha que é bem chata mesmo, tá certo? Eu vou estar fazendo aqui o teste pra vocês verem como vocês estão falando de observar aí no vídeo. Você consegue né, lançar muita granada no adversário, tá bom? Então se você souber jogar com essa arma aí, vai abusar aí durante as partidas no Free Fire. Seus inimigos vão ficar aí bem aperreados né, quando você estiver com essa arma. Porque além de você usar né, o modo da espingada, você pode também usar o modo granada né. Então achei bem interessante, bem legal essa arma. Comenta tropa o que você achou dessa nova espingada na próxima atualização aí do Free Fire. Beleza galera? Então vamos lá seguir com mais informações aí pra vocês da atualização do Free Fire, tá certo? Bom tropinha, a próxima granada novidade é sobre o mapa aí né, de Natal que vai chegar somente nesse modo, beleza? Porém seria mais interessante né, se a Garena trouxesse aí para o mapa aberto né, para o modo BR ranqueado, né, o CS, tá certo? Porém ela trouxe aqui somente nesse modo, que é um modo bem divertido né tropinha, bem legal pra quem gosta de jogar aí, tá certo? E vai ter esse novo mapa, e eu quero saber de vocês tropa, o que você achou dessa decisão da Garena em trazer somente esse mapa para esse modo? Vocês queriam aí que a Garena trouxesse para o modo BR ranqueado, para o CS? Comenta aí no vídeo, que eu quero saber a opinião de vocês. Então galerinha, se você chegou até aqui nessa parte desse vídeo, deixa aquele likezão pra tá ajudando, não custa nada. Também se inscreva no canal se você é novato, para acompanhar as novidades né, que eu solto aqui de Free Fire. Tá bom tropinha, então vamos lá seguir com mais informações da atualização aí do game, beleza? E na próxima atualização tropinha vai ter esse novo drop, trazendo aí coisas bem legais, bem interessantes, principalmente aí para a questão de proteção. Vai ter colete, vai ter lança granada, vai ter também tropinha gel e muitas outras coisas. Então esse novo drop tropinha, vem com tudo aí na próxima atualização, já fiz até um vídeo aqui falando sobre ele, tá certo? Explicando melhor, se você teve interesse, vou deixar o link aí na descrição, para vocês saberem como vai funcionar, tá bom? Comentei sobre ele. Então essa vai ser uma das novidades que vai chegar na próxima atualização aí do game, tá bom? Então vamos lá seguir com mais informações para vocês. Na próxima atualização tropinha vai ter um mini lançador, tá certo? Onde você pode pegar em qualquer lugar do mapa e usar, tá bom? Então achei bem divertido, bem legal a Garena trazer isso, né? Porque vai ajudar demais a você sair de um gás, a você sair de uma trocação, né? Quando o seu esquadro morrer e ficar só você, né? Para você conseguir se salvar e salvar seus amigos, né? Na área de salvamento. Então achei bem legal, bem interessante. E isso é de umas grandes novidades que vai chegar na próxima atualização aí do game, tá bom? E por fim, né, tropinha, vai ter o trampolim, na qual você consegue, né, saltar uma grande distância e também consegue aterar no inimigo enquanto você está no ar, beleza? Então chegamos ao final do vídeo, tropinha. Espero aí que você tenha gostado dessa novidade. Já comenta aí, se inscreva no canal, beleza? Então tamo junto, é nóis e tchau, tchau, rapaziada! Transcrição e Legendas Pedro Negri